Olha a diferença. É a lida, o pasto, os bois. A lida, o pasto, os bois. Não, não. Não é certo, não. Não é certo, não. Não é certo pra quem? Eu tava bem naquela noite, Chico. Não sabia que era você. Você disse que tinha 18. Qual que é a diferença? Eu sei o que eu quero. É bem mais complicado que a nossa vontade. A gente tá aqui agora, só e você no mato. Parece simples, mas não é. Imagina se alguém descobre se o seu pai... Você é jovem, Chico. Vai encontrar um mundo de gente boa e... Vai ficar tudo bem. Vai ter uma certeza. Me leva pra casa. Vamos lá e vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.